O Senhor Diretor Regional da Cultura, o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Angra, o Senhor Representante da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o Senhor Representante da Junta de Ferreira de São Pedro, caros amigos e amigas, sócios da Associação, cantadores, tocadores e todos aqueles que aqui estão. Este dia é um dia muito especial porque hoje nós fazemos aquilo que o mundo quer que se faça para as cantigas ao desafio, juntar-se os cantadores, os tocadores e o povo, a terceira, os Açores e o país que gosta e divulga esta atitude de cantar ao desafio que é conversar rimando. E falando em rimas, eu quero dizer-vos aqui ou transmitir-vos uma mensagem do nosso Presidente da Assembleia Geral da Associação dos Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores, que está e que vive nos Estados Unidos da América, que hoje era para cá estar, mas por problemas familiares, uma filha que está muito doente, não pôde cá estar, mas enviou-me aqui uma mensagem em quadras que eu vou passar a ler. Presidente da Associação, daqui o outro Presidente, escrevendo com emoção a pensar a nossa gente, dava alma e o coração para poder estar presente. Amigos, tanto que eu queria estar aqui, aí, neste momento. Fazer parte da cantoria era esse o meu pensamento e estava às esperas deste dia, como o do meu casamento. Há dias, na vida que assusta a quem anda a meditar. Fazer planos não custa para o objetivo chegar, mas a vida, por vezes injusta, não nos deixa concretizar. Já tinha quase a certeza que ia estar aí presente. Que pena, tenho este beleza de não a estar aí novamente, mas o autor da natureza manda mais do que a gente. Queria ir mesmo à vossa ilha para abraçar esta juventude. Infelizmente tenho uma filha que não goza de saúde. Vou mandar pelo espaço, chega rápido, com certeza, um grande e forte abraço deste amigo Pedro Beleza. Palmas para o Pedro. Queria-vos dizer que entre nós estão todos os diretores da Associação dos Cantadores e Tocadores aos Ouvidos Açores. Tenho o Renato, o João Pereira, o Carlos Sousa, o Paulo Chalana, Tocadores, que vieram de São Miguel também para estarem cá, para estarem connosco e para também valorizarem este evento que se faz um ano em São Miguel e no outro ano na Terceira. E porque eles vieram cá e porque eles saíram, deixaram atrás as famílias para estarem connosco. Eu queria, da vossa parte, bem à moda da Terceira, um grande aplauso para esses que também são construtores da Cantoria dos Açores. Eu vou parar rapidamente, mas não podia fazê-lo sem antes agradecer a quem também fez tudo por tudo para que essa festa se organizasse. Eu queria agradecer à Santa Casa da Misericórdia de Angra do Iruíjo porque se deu este espaço para que nós puséssemos fazer este jantar. Queria agradecer ao Governo dos Açores porque também ajudou muito nesta festa. Queria agradecer à Secretaria Regional da Cultura, na pessoa do Sr. Diretor aqui presente, porque também contribuíram de forma que pudéssemos transportar das outras ilhas para cá os nossos cantadores. Queria agradecer à Câmara Municipal de Angra do Iruísmo, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, porque é efetivamente o maior parceiro que nós temos na Terceira e sem a Câmara Municipal de Angra era impossível fazer este evento. Muito obrigado. Queria agradecer ao representante da Câmara Municipal da Praia da Vitória, ao Sr. Jevelino, aqui a representar o Sr. Presidente da Câmara, porque é o primeiro ano que a Câmara da Praia se associa a este evento e quero-vos dizer, minhas amigas e meus amigos, que ajudaram, mas ajudaram muito. Obrigado, obrigado Câmara da Praia, obrigado Ramo Grande. Quero agradecer às Juntas de Freguesia que participaram para este evento, nomeadamente a Junta de Freguesia de São Pedro aqui representada, que é também a Junta Afetriã desta nossa festa, da festa de todos nós. A Junta de Freguesia do Posto Santo, de Santa Luzia, São Bento, São Mateus da Calheta, São Bartolomeu de Regatos e Santa Bárbara, porque foi também Santa Bárbara que confeccionou esta sopa, este cozido, essa alcatra que estava uma maravilha. Quero agradecer aos nossos também patrocinadores, como é o caso do IPI Centro Musical, do nosso amigo, músico distinto e Manuel Coelho. Quero agradecer à presença, quero agradecer à presença da Escola de Violas da Freguesia de Santa Luzia, aqui presente, que teve uma digressão já por São Miguel e que dão provas vivas que Santa Luzia está a crescer todos os dias. Quero agradecer ao amigo Gilberto Vieira e à Quinta do Martelo, porque se disponibilizou a oferecer os quartos para que os cantadores e tocadores das outras ilhas pudessem ficar hospedados, sem que houvesse um acréscimo para a Associação dos Cantadores dos Açores. A sociedade de Santa Bárbara, a sociedade recreativa e musical de Santa Bárbara, porque os músicos não somente tocam, também descascam batatas, cebolas, põem mesas e fazem a delícia de todos nós e obrigado a eles. Há o retiro dos cantadores, porque o retiro dos cantadores foi um núcleo que fez trazer gente nova às cantigas ao desafio e quando falo em retiro dos cantadores, eu falo na Lúcia Gomes, eu falo no Fernando Pereira, que tanto trabalha arduamente e trabalham arduamente para que as cantigas ao desafio sejam vistas em todas as partes do mundo. Muito obrigado. Quero agradecer ao meu amigo Jorge Sebastião, que veio do Pico e do Pico trouxe o vinho de cheiro que hoje foi servido nesta refeição. Obrigado Jorge. Quero agradecer ao meu amigo Marco Nogueira, que também já foi ganadero, que ofereceu o Marrês para que esse jantar também fosse possível. Muito obrigado. Quero agradecer ao Vasco Pernes, um profissional que se juntou a nós, para que pudesse de firme maneira apresentar o que de melhor temos nos Açores, que são as nossas cantigas ao desafio. Quero agradecer ao meu amigo Fernando Alvarino, que teve o cuidado, tirou o tempo, foi espetacular para passar ao papel cada quadra que estava por debaixo do prato da vossa sopa. Muito obrigado, Fernando Alvarino. Quero agradecer aos irmãos Félix, de São Mateus, que sempre se prontifiquem, estão sempre prontos, dinâmicos e acessíveis para trazerem o som para que eu agora também possa estar aqui a falar. A todos aqueles que diretamente e indiretamente ajudaram a esta festa, desde quem pôs as mesas, a quem limpou as casas de banho, a quem amanhã vai fazer a limpeza, mas fundamentalmente a todos vocês que sois o melhor povo desta ilha, porque estão aqui. Sem vocês não havia festa, sem vocês não havia cantigas. E a Associação dos Cantadores dos Açores está grata, porque vocês, Terceirenses de Gema e aqueles que não são da Terceira, se juntaram em torno daquilo que é a mais genuína cultura das nossas ilhas, para dizerem presente, estamos aqui, viva as cantigas ao desafio, viva a Terceira, viva os Açores e viva a vocês. Muito obrigado.